Oi, gente! Primeiro lugar, Feliz Dia das Mães! E a gente vai mostrar umas roupas super interessantes pra vocês ficarem bem elegantes. São confortáveis, é uma roupa em malha, olha que estampa bonita. É uma blusa bem basiquinha, que nós temos a saia, que vocês podem fazer um conjunto e ficar parecendo um vestido. Olha que bonito! E essa saia, gente, é mais midi e também não fica colada no corpo. Ela tem todo o movimento e esse cinto aqui fica bem elegante. E pra quem gosta de uma blusa mais desestruturada, tem essa blusa aqui, que é da mesma estampa, com a manga, não no lugar, que deixa ela bem mais desestruturada, não fica marcando tanto corpo, que também fica bem elegante com essa saia. E aqui vocês podem usar também com calça preta, com a calça na cor dessa pediça que é rugem. Essa estampa também, é da Amarra, todas as estampas que eu tô mostrando pra vocês. Olha que lindo! Essa manga é super interessante. Essa blusa é pra aquelas pessoas que não gostam de modelar o corpo, que querem esconder alguma barriguinha, uma coisa assim, ela fica perfeita, gente. Olha que bonita, tá? Essa aqui, a gente também tem calça pra fazer conjunto, que eu vou mostrar pra vocês agora. Que também fica, é uma roupa que fica bem um pijamão, assim, despojado, com aquela blusa. E pra quem quer uma coisa mais estruturadinha, não tão despojada, tem essa blusa aqui, que é bem sequinha, ó, com um zíper na frente, manga no lugar e ela desce bem retinha. Alonga mais a gente, mas tudo é uma questão de corpo, de como a pessoa se sente bem. E nessa mesma estampa, nós temos essas duas blusas, azul marinho com off-white, que sempre é classudo. Olha que lindo! Essa é o modelo daquela vermelha, só que nessa é cor com o marinho. E essa aqui é a Tecote V, que também é uma blusa bem basiquinha e ótima pra usar com qualquer, até com jeans, enfim, que ficou uma graça. E essa que eu acho um luxo. Olha que blusa linda, gente! Ela é bem ampla, eu achei maravilhosa essas bolas aqui na frente, ficou super bonito. E essa bola aqui fica um charme no corpo. Também é uma blusa, pra quem gosta de roupa desestruturada, que aqui aperta um pouquinho no braço e depois deixa ela bem ampla. E eu, como amo, vou mostrar pra vocês os chemise em linho. Isso aqui, gente, a gente usa sempre. Vocês podem usar ele aberto, com uma leg, uma coisa assim por baixo. Agora, com umas malhas em cima, quando esfriar. É uma roupa que tem uma utilidade, uma vida útil no roteiro da gente, muito grande. E temos essa cor aqui, maravilhosa. Olha o que é de lindo. É inverno, mas o inverno tá colorido. E é tão bom nos dias cinzas a gente botar uma cor, né? A gente fica mais iluminada. Eu acho que tem tudo a ver com o inverno. E fica lindo com qualquer tricô que vocês usarem por cima. E pras mães, mais senhorinhas, assim, que gostam de uma coisa mais clássica. Olha que lindo. É lindo isso aqui no corpo. Vocês têm que ver isso aqui, vocês podem usar aberto, tá? E tem a calça contando. Olha a cor que maravilhosa. Essa calça, gente, é linha, não é lã. Então, vocês vão ficar super confortáveis e não é muito quente. E do lado, tem essa listra aqui, combinando com o casaco. E esse outro tom, olha aqui que maravilhoso isso aqui. A gola é altinha, tá? É mais curtinho, um pouquinho a blusa. E a calça do mesmo modelo, que eu mostrei antes. Essa aqui é preta com branca, a outra marrom com bege. Então, são roupas, assim, super legais, bem confortáveis. E pra terminar, isso aqui que é um luxo. Olha só que lindo. Isso aqui é tipo uma capinha, tá? Nesse mescla cinza, que é sempre glaçudo. Isso aqui não cai de moda nunca. Pra quem não quer usar a gola, quer deixar mais esportivo, pode tirar, porque ele só tem os botõezinhos. E essa gola vocês podem usar em outra roupa. Isso aqui, essa gola num terninho, que o terninho tá super moderno agora, fica lindo. Então, tem várias utilidades. E venham na loja, que tem muita coisa linda, aguardando vocês. Gente, eu tô aqui nesse provador gigante da Iber. E muitas de vocês me perguntam se tem roupas só pra mulheres maiores. Não, a Iber trabalha com o forte da Iber. São mulheres maiores, mas eu sempre me acho aqui na Iber, tá? Essa roupa aqui eu me apaixonei desde a semana passada. Olhem a graça que é essa jaqueta. Eu fechei ela, mas dá pra usar aberta. E o que é essa calça, ó? É um xadrez. E eu fiquei apaixonada. Que roupa confortável, chique e sofisticada. Não seria eu se eu não botasse essa jaqueta prata. Olhem que linda! E eu compraria exatamente nesse tamanho, porque eu adoro essa proposta. Eu acho que a jaqueta tem que ser um pouquinho mais oversized. Olhem que jaqueta maravilhosa! Sai! E aí